Hoje é seu aniversário, vem pra cá comemorar Tem festa, presente, salgado, docinho Tem bolo fofinho pra você provar Hoje é seu aniversário, todo mundo já chegou A tia, a gordinha, os filhos, a vizinha, o padrinho, a madrinha, a vovó e o vovô Atenção senhoras e senhores, vai começar o maravilhoso espetáculo Não diga! Como aconteceu? Puxa, já vi que essa história vai ser boa Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento Eu vou ser pai! A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto A família está crescendo? O que será que tem aí? Mano ou mana? Vamos descobrir a chupa de papapô Vamos! 3 dedinhos, 2 olhinhas e 1 caridinho Mano ou mana? Mano e rai se at locura 3 olhinhas e 1 carida No tenho problema 요 mario 4 longevity 9 10 11 Pode crer, meu chapa, vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho Tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vêm de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu Quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manha de domingo Ah, vejo que tem mais uma barrigudinha na área Nos cinhos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Boa, onde você vai? Eu vou conhecer o bebê Venham Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete que vai ser pra sempre assim E aí, vai dar que nome pra ele? Ele vai se chamar Antigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Porto seguro eu Prometo dar-te eternamente o meu amor Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brinta de existir X de cera Pega, pega Eu só sei sorrir Ao imaginar você Crescer Para um pouco 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 Deixa eu te olhar Que o tempo voa E olha só Você sabe falar E diz tudo o que eu preciso Escutar Promete ser pra sempre o meu menino Me deixar cantar pra te fazer dormir Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre Eu te amo infinito Meu guri Eu te amo infinito Você apaixonou? Apaixonei também Eu também, eu também, eu também, eu também Você é a melhor coisa que me aconteceu Um presentinho que papai do céu me deu Eu vou cuidar com amor e carinho Eu vou te encher de abraço e muitos beijinhos Nunca pensei que eu pudesse amar alguém assim Que existia um amor tão forte assim Até você aparecer um dia Bagunça Você é do jeitinho que eu sempre sonhei Sem tirar nem pôr é tudo que eu imaginei Te amo infinito Te amo infinito Esse sorriso teu É tudo que eu mais preciso Com você tudo fica mais bonito Te amo infinito Te amo infinito Eu vou te encher de abraço e muitos beijinhos Eu sabia Sabia que eu tinha feito uma boa escolha De que? Do meu mioli? Não forte assim Até você aparecer um dia Bagunça a minha vida e dá mais alegria Ai, ai Você é do jeitinho que eu sou Olha pra gente Nós somos fofinhos É tudo que eu imaginei Te amo infinito Esse sorriso teu É tudo que eu mais preciso Com você tudo fica mais bonito Desculpe, Mônica Mas eu tô com uma fominha Não tem nada de gostoso aí, não? Você é É na hora do papá Papá, papá, papá Papá, papá, papá Papá, papá, papá Tá na hora do papá Esse sorriso teu É tudo que eu mais preciso Com você tudo fica mais bonito Te amo infinito Eu amo essa família Feliz Natal, mamíferos Mas a noite inteira Na mesa tem dois copos E uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Vem um pinhinho de gente Correndo na sala Com um sorriso banguela Eu não quero mais nada Sabe aquele amor Que se multiplica Quem nunca sonhou Ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado A mulher maravilha Sabe aquele amor Que se multiplica Quem nunca sonhou Eles crescem tão rápido Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado A mulher maravilha Tem um pinhinho de gente Correndo na sala Com um sorriso banguela Eu não quero mais nada Sabe aquele amor Que se multiplica Quem nunca sonhou Ter isso na vida Não consigo olhar No fundo dos seus olhos Enxergar as coisas Que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações Que me levam com o vento E o pensamento Bem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar E aí Eu tive que correr